E aí, Enemzeiro, tudo tranquilo? Professor Mariano Júnior, de História, vamos fazer aqui mais uma questão do último Enem. Diz assim, A cidade medieval é, antes de mais nada, uma sociedade da abundância, concentrada num pequeno espaço em meio a vastas regiões pouco povoadas. Em seguida, é um lugar de produção e de trocas, onde se articula o artesanato e o comércio, sustentados por uma economia monetária. É também o centro de um sistema de valores particular, do qual emerge a prática laboriosa e criativa do trabalho. O gosto pelo negócio e pelo dinheiro, a inclinação para o luxo, o senso da beleza, é ainda um sistema de organização de um espaço fechado com muralhas, onde se penetra por portas e se caminha por ruas e praças, e que é guarnecido por torres. No texto, o espaço descrito se caracteriza pela associação entre a ampliação das atividades urbanas e a... Perceba só, aí é um texto clássico do Jacques Le Goff, falando sobre o medievo europeu, enfatizando que período específico da Idade Média Europeia, o chamado Renascimento Comercial e Urbano, que tem a sua maior projeção ali entre os séculos X ao XII. Sendo que ele enfatiza, no primeiro momento, as mudanças, o comércio, o luxo, o refinamento, esse senso de beleza, mas aí ele quer que você associe tudo isso, a ampliação das atividades urbanas, a uma outra característica do mesmo período. Aí vamos analisar as alternativas para ver a que melhor se encaixa. Aí vamos lá. Alternativa A, a emancipação do poder hegemônico da realeza. Nós não teremos ainda, no Renascimento Comercial e Urbano, um aumento do poder da realeza. Os monarcas irão concentrar maiores poderes na Europa, dando os primeiros passos na formação das monarquias absolutistas ou dos estados nacionais, apenas a partir do século XIV. Na realidade, após a grande crise do século XIV, é que nós temos essa construção da soberania dos reis sobre a nobreza, a igreja católica e os demais grupos sociais. Portanto, está equivocada a alternativa A. Alternativa B, a aceitação das práticas usurárias dos religiosos. A igreja católica, como força predominante monopolista da fé europeia no período supracitado, séculos X ao XII, não irá apoiar a usura, pelo contrário, irá criticar e também será criticada quando ela empresta dinheiro a juros ou quando ela enriquece, seja por qual caminho for. Então, não há essa aceitação das práticas usurárias dos religiosos e nem mesmo da própria burguesia como um todo. Há uma crítica por conta desse enriquecimento, visto por alguns como desmedida. Alternativa C, independência da produção alimentar dos campos. Não, a cidade produz manufatura, artesanato, ela vai se dedicar à educação, criação de universidades, escolas e etc., mas ela se alimenta a partir daquilo que vem do campo. Não há essa independência, pelo contrário. Há uma dependência tanto para ela se alimentar como também para vender produtos que vêm do campo para ela. Beleza? Alternativa D, superação do ordenamento corporativo dos ofícios. Não, é exatamente no Renascimento Comercial e Urbano, daquilo que trata o texto, que as chamadas corporações de ofícios serão formadas e se tornarão entidades poderosas no meio urbano. O que era uma corporação de ofícios? Era uma espécie de associação de indivíduos que trabalhavam com a mesma atividade. Produção de texto, marceneiros, carpinteiros, ferreiros, indivíduos que tinham uma atividade única se reunir para trocar informações entre si, mas também estabelecer o monopólio dessa atividade. É também a partir das corporações de ofício que eu terei a passagem do legado, ou seja, o ensinamento às novas gerações para manterem aquela atividade viva e lucrativa. De tudo isso, fica certo que a alternativa correta é a E, pois ela fala da permanência dos elementos arquitetônicos de proteção. Quais são os elementos arquitetônicos de proteção percebidos no texto? As muralhas e as torres. Beleza? A alternativa correta é a alternativa E. Um beijo, um abraço. Até a próxima.